Vou mostrar pra vocês um treinamento que eu faço pra você não ter problemas no carro automático Então o carro automático, você não fica acelerando o tempo todo Vamos fazer o retorno Nesses retornos aqui não tem nenhuma placa de proibição, tá? Então posso fazer sempre pelo lado direito do retorno, ok? Bem mais pelo lado direito Olha assim, não tem ninguém Tá vindo um amiguinho ali Agora sim Acelerei novamente E é só isso, pessoal Carro automático é vida Eu quero que você deixe nos comentários aí Se você tem carro automático, comente com o pessoal aí o que você acha do carro automático, tá? Muitas pessoas me falam que tem um sonho Deixa eu aumentar o ar, quando você não tá calando Tem um sonho de ter um carro automático Outras pessoas não querem, não gostam Eu gosto de carro manual, mas o conforto que o carro automático traz é indiscutível, né? Opa, saiu aqui Aí voltou O conforto que o carro automático traz é indiscutível Pessoal, qual o treinamento que eu faço pra quem tá iniciando no carro automático? É um treinamento de pedal Felipe, mas pedal pra carro automático? Sim, pessoal Pra você, o cérebro, acostumar que só existem dois pedais agora Um exemplo aqui Seta pra direita Usei o freio Estaciono Olha o procedimento pra parar carro automático N Freio do pé aqui, né? Que no caso não é de mão, é de pé Alivio o pé do freio Piso de novo E coloco no pé E aí sim eu posso desligar o carro Isso eu repito com o aluno Dezenas de vezes Pra que não tenha problema em confundir pedal Errar os pedais Tá? Pra que ele crie um hábito de olhar aqui no painel Toda vez que mexer aqui São hábitos, repetição Pra que não haja problema Que nós vemos muitas vezes na televisão aí De confundir os pedais, tá bom? Agora novamente Seta pra esquerda Tira o freio aqui De mão Que na verdade é freio de pé Coloco no D Seta Óleo Só acelerador O carro não volta nada E é só acelerar E ser feliz, beleza? Novamente Seta pra direita Estaciono Só freio, né pessoal? Freio de pé N Solta o freio aqui Solta o freio aqui Do outro pé Piso de novo P E aí o carro tá parado Você tá parando o carro Na maneira segura, beleza? Novamente aqui Seta pra esquerda Piso no freio Coloco no D Tiro o freio de mão Então essa ordem aqui é mais tranquila Acelero E saio Beleza? E não precisa mudar de marcha Não precisa fazer nada É só você entrar no carro Acelerar E ser feliz, tá bom? Não precisa de mudança de marcha Logicamente Vamos supor aqui Eu vou fazer uma manobra Ó Seta pra direita Estaciono Nossa Felipe Parei longe da guia O que eu faço? Ó Com o pé pisado no freio Enguato a ré Faço aquele treinamento Que vocês Deixa eu baixar o retrovisor aqui Aquele treinamento que vocês já conhecem De consertar o carro na guia Ó Todo o volante pro lado da guia Coloca a traseirinha mais próxima Todo o volante pro lado da rua Levo a frente agora Ó E eu não usei acelerador Eu só usei o freio Lembrando pessoal Caso precise usar o acelerador pra manobrar Dá um toquinho E já volta pro freio Dá um toquinho E já volta pro freio Pra não ter perigo De confundir pedal Ok? Vamos sair novamente Seta pra esquerda O freio do carro automático Ele é mais brusco Sabe que às vezes eu dou uns tranquinhos? Agora parece que não tá gelando muito aqui Beleza pessoal Então eu faço isso Pra que a gente tire a possibilidade E diminui os riscos De você confundir pedal Ao manobrar o carro Ou a andar normalmente E acabar confundindo o pedal Então eu faço esse trabalho Tá bom? Ó Só acelerador Tá vendo? Bem levinho Na hora de frear É só freio Não precisa Deixa eu subir aqui Pra você ver meus pés Lá Estão vendo meus pés? Acho que não Né? Ó Esse pé aqui Eu não faço nada Tá vendo? Ó Esse pé aqui Eu não faço nada Dessa perna É só o pé direito Que é acelerador E freio Beleza? Pessoal Provavelmente nesse vídeo Eu não vou tirar todas as suas dúvidas Então deixa nos comentários aí embaixo Qual dúvida você tem no carro automático Pra que eu possa gravar mais vídeos Aproveitar que meu pai foi viajar E deixou esse carro comigo Então eu vou aproveitar esses dias Que eu tô com esse carro Pra gravar vários vídeos pra vocês Tá bom? Então deixa nos comentários aí Quais vídeos Quais vídeos, né? Quais assuntos você quer No carro automático Beleza? Tchau 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 Tchau